Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Pessoal, vocês devem conhecer essa pessoa que está aí na tela inicial, é o Tiago Pavinato. Infelizmente, um acontecimento triste veio a reverberar aí nas redes sociais, na mídia, que foi a saída do Pavinato da Jovem Pan, ou seja, ele não faz mais parte do quadro da Jovem Pan, mas o motivo é o que nos leva a ter que discutir isso aí, tá, pessoal? Peço desculpa pelo formato um pouco diferente aqui, mas por motivo de trânsito a gente não conseguiu gravar hoje no estúdio, tá? Mas no próximo editorial a gente promete estar de volta aqui com vocês. Olha só, essa Folha de São Paulo publicou o seguinte, Jovem Pan demite Tiago Pavinato por se recusar a pedir desculpas para desembargador. E aí o caso é interessante. A Jovem Pan demitiu, na noite dessa terça-feira, o apresentador Tiago Pavinato, apresentador do programa Linha de Frente e comentarista de Os Pingos nos Ias. Motivo. Ele se recusou a pedir desculpas a um desembargador, após chamá-lo de vagabundo e tarado, fecha aspas, ao final da atração vespertina que apresenta. O comentarista Rodolfo Maris também foi desligado. Pois bem, pessoal, aqui mostra que o Tiago Pavinato chamou o desembargador, né, de palavras duras aí. Só que, enfim, temos que ver também a versão do Tiago Pavinato, né, pessoal? Ele postou o seguinte na sua rede oficial, no Instagram. Eu jamais pediria desculpa por me revoltar contra o desembargador, que inocentou um pedófilo septuagenário, argumentando que a criança que foi abusada, né, a palavra que ele utilizou não foi essa, era prostituta e drogada. Não fui demitido, disse com o país de espírito, que preferia perder o contrato a perder a decência. Então, na prática o que aconteceu é o seguinte. Teve um caso onde o desembargador, ele deu a inocência, né, de uma pessoa condenada que respondia pelo crime de pedofilia, um senhor de mais de 70 anos, e ele colocou a culpa, de certa forma, na criança, segundo o que diz o Pavinato. E ele falava que a criança era prostituta e ela apresentava uma conduta incompatível, mas tem 13 anos é o que argumenta aqui o Pavinato. E aí, eu posso ser sincero com vocês, a postura do Pavinato é uma postura muito interessante. Lembra muito o caso de Sócrates. Sócrates era um grande filósofo que viveu há anos atrás, e aí incomodava muito os pontos de vista e o posicionamento de Sócrates. E aí, eles deram duas opções ao Sócrates, ou desmentir tudo aquilo que ele falava para que pudesse levá-lo à desmoralização, ou que ele tomasse a cicuta. O que é a cicuta? Um veneno que tiraria a vida de Sócrates. Sócrates, entre perder a moral e perder a vida, ele optou por perder a vida, tomou a cicuta e morreu. Então, é lógico que não chegamos a tal extremo, né? Mas eu entendo o Pavinato aqui e não se dobrar o sistema. E é o ponto de vista do Pavinato. E assim, tem instrumentos necessários. Se o desembargador se sentiu ofendido pelo que foi dito pelo Pavinato, tem instrumentos jurídicos. Afinal, ninguém deve estar acima da lei. E aí, eu vou colocar aqui para vocês a fala do Pavinato, um trecho do vídeo aqui. Mas assim, tem alguns comentários que foram colocados aqui. Rogério Morgado, você é demais para viver. Sou seu fã e você sabe disso. Já nos encontramos de novo. A Leide Fontenelle, também que é uma comentarista, escreveu o seguinte, você é foda, por isso eu te amo. O nome disso chama Valor Inegociável. Vamos apresentar um programa de culinária? Brincou, né? Ironizou ela. A gente começa com o prato mandioca na rabada. Então, ela foi irônica aqui, brincando com o Pavinato, que o canal dele, as falas dele, vamos ser sinceros, é muito mais divertida que a minha. Eu sou sério, eu sou mais ponderado e ele é mais divertido. Então, acho bem interessante a forma que ele fala e fiquei chateado com essa situação, porque ele fazia um belo papel e aí mostra a força do judiciário. Muito bem, senhoras e senhores, é o seguinte, a direção da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Ailton e eu não vou fazer. Eu deixo claro aqui, eu não vou fazer uma retratação a uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo e ainda chama a vítima de 13 anos de idade de vagabundo. Eu me nego a fazer. Porque estou sendo cobrado insistentemente se retratar contra a questão do desembargador. Eu não vou fazer. Me desculpe. Alguém quer falar alguma coisa a esse respeito? Não, acho que não tem mais clima. Eu vou agradecer a presença de todos vocês. O debate hoje foi muito bom, muito esclarecedor, muito profundo. O bom humor reinou até essa notícia. Porque eu falo de criança, acabou comigo. Agradeço a sua audiência e espero que amanhã eu volte para cá às 14 horas e vocês agora vão ficar com Adalberto Pioto. É isso pessoal, é o que a gente diz, são valores inegociáveis. São coisas que efetivamente nenhum cargo, nenhum emprego e talvez até a própria liberdade não justificam você perder tais valores. Então, só ganhou mais o meu respeito para o Vinato aqui ao apresentar essa postura, essa postura séria em ter valores inegociáveis. Vamos lá pessoal, vou trazer uma pauta aqui também que eu achei super interessante que é do Paulo Bilinski. Paulo Bilinski, ele é deputado federal e ele cita uma matéria aqui do Terra Brasil Notícia. Ex-prefeita da Paraíba, que foi presa por desvio na área educacional, é nomeada para cargo no Ministério da Educação. Aí ele escreveu o seguinte, ter passagem na cadeia virou pré-requisito para cargo no governo. E aí, o interessante é que eu estou fazendo uma visão com vocês aqui acerca da atuação dos deputados federais. E o papel do Legislativo é esse, é fiscalizar. E o Paulo Bilinski escreveu aqui, E assim, por mais que às vezes você pense que o sistema é bruto, o sistema é complicado, a gente tem que estar acompanhando os deputados para ver o papel que eles estão fazendo. O Tribunal de Contas da União, para vocês terem noção, ele deu uma nota contrária à Janja, porque a Janja estava fazendo publicidades, utilizando dinheiro público para falar bem de si mesmo. Então, o Tribunal de Contas veio e soltou uma nota contrária a isso. É o papel da atuação desses parlamentares, que tem o papel, princípio, de fiscalizar. Ou seja, essa é a função constitucional deles. E não adianta, meu amigo, a gente colocar lá esse pessoal, essa turma toda, que são os deputados, senadores, e não fiscalizar. Cada dia que passa, a gente vê um escárnio, uma notícia pior do que a outra. Onde já se viu uma pessoa que já foi condenada e presa por desvio na área de educação, vai e assume um cargo no Ministério? É assim, é brincar demais com a inteligência do pagador de impostos. Efetivamente, é uma coisa que não tem precedentes, né, pessoal? Vocês sabem como que funciona, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. E a gente traz mais conteúdo para vocês. Assim que a gente organizar aqui, a gente volta para o nosso estúdio, vai estar trazendo conteúdo aqui da forma que realmente vocês merecem, né? Com cuidado, com carinho, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.